MÚSICA Olha aí galera, onde é que eu estou aqui? Estou aqui na região, região aqui do sul da Bahia, no Prado. Olha que legal, vou mostrar para vocês aqui a altura que eu estou neste momento. Olha aí, olha a altura dessas falésias. Olha que fantástico, que beleza aqui gente, ó. Bonito, né? Olha aí o marão, oceano Atlântico, aqui na costa sul do estado da Bahia. Olha, vamos andando um pouquinho aqui, vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho. A estrada está ali, ó. Está vendo? Ó, meu bodinho está ali, meu carrinho está ali. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais desses trechos aqui. Tem um outro ali na frente que eu vou mostrar ainda mais um pouco para vocês, tá? Então pessoal, vem aqui. Aproveita aí bons momentos para tirar fotografias aqui deste ponto. Olha aí que legal, está vendo? Que bacana, né gente? É, beleza. Aqui a gente pode descer, tranquilo. Não precisa me preocupar, tá? Porque a gente pode andar neste aqui tudo. Claro, tem uma certa preocupação, porque o barranco, ele está logo aí, tá? Muito vento, está vendo aí, ó? Muito vento, olha as plantinhas balançando, ó. Está vendo? Então, o vento aqui está intenso. Isso aqui é uma praia, uma praia aqui na região do Prado, aqui no sul da Bahia. E eu acho isso aqui muito bacana, gente, muito bacana mesmo. Então aqui, ó, isso aí, as ondas aí. Essa praia aqui, ela praticamente não é usada por ninguém. Porque o acesso é muito difícil. E lá na frente eu estou percebendo que o barranco, ele vai descendo, 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 porque as marés vai destruindo isso aí tudo. Então, gente, olha a altura disso aqui. Vou ter uma certa segurança. Olha aí, ó. Está vendo, gente? Muito alto, né? Dá aproximadamente aí uns 18 metros de altura. Olha aí. 18 metros de altura. Então o barranco vai comendo isso aí, vai destruindo tudo. Isso aí é a ação da natureza. Então, galera, nós estamos aqui no sul da Bahia, curtindo aqui essas maravilhas. E eu estou mostrando aqui pra vocês, aqui no canal Furacão Play, as belezas dessa região que eu acho muito bacana. Eu acho muito bonito. Eu, constantemente eu venho aqui, aqui na nossa área de camping. Então, estou mostrando pra vocês aqui em primeira mão, aqui no canal Furacão Play. Logo ali à frente eu vou dar outra parada e vou mostrar um outro trecho que eu acho também muito bacana. Valeu, gente? Então segura um pouquinho mais aí. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Olha aí, gente. Então aqui é o local onde o pessoal fazem os voos de parapente. Está vendo aí, ó? É a Boina Fly, voo duplo. Faça a sua agenda aí, cursos, voo duplo, enfim. Tem os nomes do telefone aí, aqui da região sul da Bahia. Então eles fazem, olha lá. Está vendo? Praia da Paixão, Praia do Bahia. Esse local aqui que eu estou mostrando pra vocês, é exatamente o local onde eles fazem os voos de parapente. Gente, isso aqui na época do verão fica lotado de parapentes. Aí uns 12, 15 pessoas. Então eles fazem, eles fazem o voo exatamente desse ponto aqui, dessa areia branquíssima. Está vendo? Olha que beleza, gente. Olha a ação do vento. Que bonito, né? É coisa linda. Isso aqui é muito bonito, gente. Isso aqui é muito bonito. Então, eu que tenho, eu tenho aqui muita, muita oportunidade de estar aqui, estou mostrando pra vocês aqui, olha. Branquíssima essa areia, está vendo? Nessa tarde de domingo. Que legal, né? Olha que fantástico. E aí está as falésias, aqui da região do Prado. São falésias altas. Requer aí um certo cuidado pra gente chegar mais próximos delas. Eu vou mostrar ali do outro lado pra vocês. Olha a altura desse barranco. Está vendo? Então isso aqui tem que ter muito cuidado. Pra não chegar muito perto desses barrancos aí. Porque a gente não sabe, né? O momento, assim, exato, que um deles pode se soltar. E aí, com certeza, pode ter consequências piores. Então aqui, formou-se esse vale aqui, olha. Está vendo aí, gente? Olha a altura. Bastante alto, né? Venta muito aqui nessa região. Está aí o mar. E aí, as dunas, elas continuam pra cá. Areia branquinha. Olha que espetáculo da natureza. Olha que espetáculo, gente. Está vendo? Que legal, né? Ó. Capricho, né? Isso aqui é muito bonito. Então, ok. Eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês lá na frente. Outro ponto que eu acho muito bacana também. E daqui a pouquinho eu vou chegar lá. E aí, a gente dá continuidade aqui nesse filme pra vocês. Ok, ok. Estamos... Estou chegando aqui no mais um ponto que eu queria mostrar pra vocês. Aqui na região do Prado. Isso aqui foi feito exatamente pras pessoas. Dar uma parada. Né? Tirar fotografias. Curtir aí a beleza da natureza. Enfim. Tudo isso aqui é muito bonito. Olha a beleza lá embaixo, o mar, né? Estamos aí cerca de... Cerca aí de... 22 metros de altura. Eu creio que aproximadamente isso aí. Uns 22 metros. Né? Então, vou mostrar pra vocês lá. Esse ponto aqui. Aqui do sul da Bahia. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Saindo aqui. Deixando o carro. Ok, beleza. Então, tá aí, olha. Olha a altura. Que é isso aqui, tá, gente? Muito bacana, né? Olha aí. Aliás, usar o urubus voando. E aqui eu posso... Posso passar aqui. Deixa eu passar por esse... Essa cerca. É apenas uma cerca protetiva. Mas ela não... Não impede das pessoas passarem até aqui. Olha, gente. Olha aí que beleza, ó. Olha que espetáculo. Olha o espetáculo da natureza. Olha a altura dessa falésia, gente. Aproximadamente aí uns... Uns 22 metros de altura. Calculo isso aí, né? Ali o barranco tá caindo. Porque a maré vai chegando aí e vai destruindo a natureza, né? Então... Muito bonito, né? E aí o marão tá aí, ó. Oceano Atlântico. É o Oceano Atlântico. Olha, gente. Eu creio... Eu creio... Que a África... Ela tá pra aquelas bandas lá, tá certo? África. Mais ou menos por ali. Eu imagino que sim, né? E eu creio que... Aquela região da Antártica... Penso eu que é dessa forma, né? Porque aí o sul... Nós vamos passando aqui pra região todinha do mar. Adentro aí, o Malto Mar. E eu acredito que a África esteja pra aquelas bandas. Bom, tá tudo muito distante daqui, né? Então deixa eu dar um pouquinho aqui nas... Nas remediações... Desse barranco aqui das falésias. E aí vocês vão curtindo um pouquinho mais... As maravilhas... Que a gente vai mostrando aqui no canal. Olha aí, galera. Olha a altura. Olha a altura dessas falésias. Olha a altura, gente. É muito alta, né? E aqui o verde impera na região. Certo? Há os coqueirais ali. Uma região muito bonita. Estamos aqui no sul da Bahia. Ali tá a estrada que vai pra cidade do Prado. Então a gente passa exatamente... Ao lado daqueles coqueirais lá na frente. E aí então... Estaremos chegando na cidade do Prado daqui a pouco. Valeu, gente! É isso aí. Mostrando um pouco mais aqui das belezas da região sul do estado da Bahia. Onde eu estou agora? Praia do Farol. Praia do Farol. Então vamos aqui mostrar pra vocês... A Praia do Farol. É outro trecho também muito bonito aqui na região do Prado, tá, gente? Muito bonito. Aqui já estamos... É... Já não estamos mais em falésias. Olha aí a barraca do Jorge, restaurante, estacionamento livre, Praia do Farol. Bacana, né? Então tá aí a barraca do Jorge. Olha aí. Que legal. Olha que bacana isso aqui, gente. Bonito, né? Claro, hoje nós não estamos no verão. Não tem veraneio, não tem turistas. Eu tô vendo um carro ali na frente. Olha aí que legal. Os coqueirais. Olha que beleza. Bonito, né? Que bacana, gente, isso aqui, olha. Eu passo sempre aqui, mas eu ainda não parei. Eu não parei pra dar uma verificada na beleza que tem dessa praia. Olha aí que beleza. Olha que coisa linda, gente. Que coisa bacana, né? Então vamos dar uma andadinha por aqui, né? Vamos dar uma andadinha pra mostrar pra vocês um pouco mais das belezas. Que temos no sul da Bahia. Aí nós vamos curtindo todas essas maravilhas da natureza. Olha aí. Olha que beleza. E aí está. A Praia do Farol. Praia do Farol. Hoje tá deserta porque não tem ninguém. Agora, que clima agradável tá hoje aqui? Bem fresquinho. Olha aí. Lá naquela pontinha, lá bem adiante, não dá nem pra ver, está a cidade do Prado. E aí está a barraca do Jorge. É um restaurante também. Isso aqui, na época do verão, fica lotado de turistas. E aí vocês estão tendo uma visão da Praia do Farol. E onde é que eu estava há poucos instantes atrás? Vou mostrar pra vocês ali, tá, gente? Deixa eu descer aqui. Ok, beleza. Dá uma chegadinha aqui na praia. Olha lá. Nós estávamos exatamente naquelas falésias. Tá vendo lá na parte de cima? É lá que eu estava, ó. Mostrando pra você na parte de cima. Algum ponto ali eu me encontrava. E agora aqui, nós estamos, é, na Praia do Farol. Aqui na região do Prado. Galera, sensacionante isso aqui, né? Como diz lá o nosso amigo Roque Rocha. Sensacionante. É. E como diz lá o nosso amigo Kiko Bonese. Espetáculo da natureza. Olha aí, gente, ó. Espetáculo da natureza. Então, tá bom. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Mostrei pra vocês um pouco das belezas. Aqui do trecho da região do Prado. Sentido a região lá de Cubruxatiba. E também sentido a nossa área de camping. Do qual eu estava esse final de semana. Olha aí, os coqueirais. Tudo lotado de cocos. Que beleza, né? Muito bem. Então, deixa o seu like nesse vídeo. Acompanhe sempre aqui o canal Furacão Play. E aí nós vamos mostrando pra vocês exatamente Estas maravilhas da natureza. Ok, minha gente? Então, eu me despeço de vocês. Olha aí, ó. Me despeço de vocês. Deixando, ó. Aquele V de Vitória. Aquele like. Pra continuar a nossa amizade. E aí, galera, ó. Tudo de bom pra vocês. Tudo ok. Para quem acompanha o canal Furacão Play. Valeu, gente. Até o próximo encontro, então. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.